Como vocês sabem, é uma obrigação constitucional do Ministério Público fiscalizar o artigo da Constituição que diz que saúde é dever do Estado e direito de todos, pois a Subprocuradora Geral da República, a doutora Lindora Araújo, mandou ofício ontem para todos os governadores, dando prazo até sexta-feira, para eles informarem o que fizeram com os hospitais de campanha. Quantos hospitais de campanha foram construídos, quantos foram desativados, por que foram desativados, que dê os insumos, o material que estava dentro dos hospitais de campanha, quantos hospitais de campanha foram construídos e ficaram sem uso, vazios. Os governadores têm até sexta-feira para dar essa informação, porque afinal estão reclamando que os hospitais estão lotados, então a gente fica curioso. Eu também, que bom que a doutora Lindora Araújo mandasse também investigar o interior de certos hospitais de referência. Eu tenho recebido denúncias de São Paulo, por exemplo, de um certo caos dentro desses hospitais, mas não é caos motivado pelo excesso de lotação, é caos motivado pelo medo de profissionais, pela incompetência, pelo desconhecimento, por não saber o que fazer em relação a doentes acometidos de Covid. E com erros de tratamento, erros de procedimentos, é o que eu tenho recebido. Pode não ser nada disso, por isso que eu estou falando que seria bom investigar. Por sua vez, eu vejo que nos lugares em que os prefeitos estão tomando a iniciativa, junto com a Câmara de Vereadores, junto com os médicos, os hospitais se esvaziam e as UTIs também. Estão fazendo o que é obrigação de todo mundo que passa por uma escola de medicina, que é não deixar uma doença se agravar, fazer o tratamento ao primeiro sintoma. Não tem aquela de, ah, vai fazer exame e depois a gente vê. Sabe-se muito bem que não dá para brincar com a Covid. Do primeiro ao quinto dia, por exemplo, é fundamental o tratamento. Está se descobrindo isso. Bom, nós estamos com um novo ministro da Saúde, que agora está num período de transição com o ministro Pazuello. Os dois estão lá, vão trabalhar juntos por uns 10 dias para passar o serviço. Esse ministro é da Paraíba, é mais um ministro do Nordeste. é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia desde 2019, é diretor da Agência de Saúde Suplementar, indicado pelo presidente Bolsonaro, de quem ele é eleitor, obviamente está afinado com o presidente, senão não seria ministro. Ministro é um auxiliar do presidente. E o presidente é aquela pessoa que é eleita, no caso, por quase 58 milhões de eleitores para governar, embora o Supremo tenha feito de tudo para atrapalhar. Mas foi um episódio que já passou, enfim, mas não custa voltar a ele, essa doutora que foi chamada pelo presidente para conversar, indicada talvez por algum amigo da onça do presidente. Não tem nada a ver com o presidente. E ainda por cima criou lá um episódio de ataque, violência no hotel em que ela estava em Brasília, tentativa de invasão de quarto. E o hotel desmente tudo, dizendo que inclusive a segurança do hotel não registrou nada, nem os funcionários, nem as câmeras de segurança, coisa nenhuma. Enfim, foi um fiasco essa passagem dessa doutora aqui por Brasília. E aí, por fim, queria tranquilizar as pessoas que a Anvisa está atenta para os resultados, as consequências das vacinas. Porque a vacina da AstraZeneca, a Oxford, de que compramos 220 milhões de doses, vão ser produzidas pela Fiocruz, os países europeus estão suspendendo. Portugal ainda foi o último a suspender. Itália, França, Alemanha, Dinamarca, Noruega, Islândia, Bulgária, todo mundo suspendendo, porque apareceram casos de trombose pulmonar e cerebral. Então, a Anvisa, eu falei com o presidente da Anvisa, eles ontem estiveram reunidos todas as agências reguladoras do topo do mundo, inclusive a do Brasil. Todo mundo atento, esperando os mais resultados a respeito dessas análises, enquanto isso está suspenso. Aqui, a Anvisa garante que está muito atenta a esse caso. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento, Marfix Ferramentas. Sempre inovando para você. Trabalhamos com correias agrícolas e industriais e silobolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosí, Balsas. Fone 35415961. Trabalhamos com correias agrícolas. Obrigado.